Jesus, 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 Jesus Tem mais, tem mais Uma foto dele, olha a foto Olha Guarulhos, muita loucura hoje aqui no show de Claudinha Leite Olha aí, muito legal Olha Guarulhos, tá muito, olha como tá ali Guarulhos, olha Muitos carros, olha Muita loucura aqui Olha aí Guarulhos Primeira vez, Claudinha Leite É massa, o negócio vai ficar embaçado Manda um recado pra Claudinha Aê Claudinha Te quero, tem mais E aí Claudinha, parabéns pra você Onde você tá, eu corro atrás de você Eu corro atrás de você, Claudinha, beijo Manda um recado pro Zina, pro Zina, pro Zina Aê Ronaldo, brilha muito o Corinthians Ronaldo, brilha muito o Corinthians Ronaldo, brilha muito o Corinthians Nossa, brilha muito o Corinthians Na hora o bagulho Tinha, tia, tia, o Claudinha Tinha, tá loucão, mano Até mais Nossa, você é lindo, Moreno Na hora Até mais Até mais Até mais Até mais Olha Guarulhos Uma loucura Muita gente aqui Olha aqui, uma galera Aqui, olha Olha aí a galera Abre de fecho Tem mais Aqui é nós Aqui é nós Vamos beber Vamos beber Olha Guarulhos Sempre abrindo Olha Guarulhos Uma loucura, viu Olha aí, Guarulhos Primeira vez, Claudinha? Primeira vez, moço Primeira vez? Não, segunda Olha ali, ó Olha ali, Guarulhos, olha ali Tudo bem? Primeira vez, Claudinha? Não, terceira Legal, legal Ronaldo Brilha muito no Corinthians Brilha muito no Corinthians Brilha muito no Corinthians É isso aí, Guarulhos Parou Olha, Guarulhos, o Vergara aqui veio precisar a Claudinha, né? Lógico Gata, né? Muito Primeira vez? Segunda Segunda vez? Segunda vez E sempre agitando aí com a galera Eu vi ali você com a galera Sempre o Catalito News também, né? Sempre o Catalito News também, né? Sempre o Catalito News também, né? Também sempre o Catalito News É, sempre Vergara que era da nossa equipe, né, Vergara? Ano passado É isso aí Manda um alô aí pra Claudinha Alô, Claudinha Coisa fina É isso aí, valeu, valeu Olha aí, Guarulhos Aluno do Progresso aqui Veio precisar a Claudinha? Oba Com certeza, tamo aí Primeira vez, ó? Primeira vez Show da Claudinha Bonita ela, né? Gata Gata demais Parabéns É, estamos no progresso aí Firmei da Total A escola Da hora Boa, tá? Muitos tarotos Show Claudinha, te amo Oi, tudo bem? Tudo ótimo Pode falar Olha Fala pra Claudinha Eu vou falar pra Claudinha Que eu amo ela E que meu time hoje Vai ganhar De 3 a 0 Da galinhada Entendeu? Sabe por quê? Porque o Tricolor É tudo na minha vida É o meu amor eterno É o único amor Que vale a pena Beleza? Ela é Tricolor Ela não brilha Vai dar beijar na boca Hoje, hein? É isso aí, Barulhos Eu e minha namorada Vamos dar um beijo Dá um beijo aqui É nóis Vamos dar um beijo O beijo é ao vivo O que é a pegada Tá geral, hein, irmão? O beijo é ao vivo É nóis, Claudio Alente, irmão Aqui, mano É nóis aqui Vai sair na rádio Aí 5 Por enquanto Churupita Churupita Balneário São Francisco Que é nosso Caralho É Palmência São Paulo É Tricolor Olha, Guarulhos Acabei de pegar o Rodox Aqui que está fazendo Opa, peraí Aê Certo Acabou de pegar Tá fazendo a promoção Aqui do Gotham Bar Todo domingo Todas as sextas Todos os sábados Gotham Bar A melhor balada de Guarulhos Eu, DJ Rodox Com o DJ da casa Quebrando tudo Fazendo a maior festa Fazer aniversário lá É fácil É fácil É só você entrar em contato Com a casa www.gotambar.com.br Acesse nosso site Veja as fotos Telefone agora Você vai me pegar 2229 6471 Tá certo Eu não lembro É muita coisa Tem que gravar Mas mesmo assim Entra lá no site do Gotham Veja as fotos Tem comunidade Tem tudo Veja lá Que você vai gostar muito A melhor balada de Guarulhos Não é não? Não sim Gotham Bar Gotham Bar Vamos aí Vamos aí Vamos rodar Vamos rodar Muito no Corinthians Ronaldo Peraí 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 Ronaldo Brilha muito no Corinthians Aqui é Jovem Santos Peraí Peraí Primeira vez É Claudinha Leite Segunda Segunda Décima quinta Primeira vez A gente não que esquece Primeira vez A gente não que esquece Primeira vez A gente nunca esquece É verdade Décima quinta também Vamos falar até mais Vamos falar até mais Até mais Até mais Até mais Até mais Até mais Tchau 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 Tchau